Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Confesso que eu nem ia fazer mais vídeo hoje, ia ficar com a Lívia, dar uma atenção pra ela, mas o dever chama o jornalista, a informação chama o jornalista. E como é só bafafar nas redes sociais de Ricardo Oliveira e de Marco Ruben, a gente vai atrás pra tentar trazer informações novas pra vocês, tentar trazer informações quentinhas pra vocês. E não vai ser um vídeo longo, vai ser basicamente informação e uma opinião no ar. O Atlético comunicou ao staff de Ricardo Oliveira, atrás de um dos seus representantes, Ernesto Neto, que vai fazer uma proposta por Ricardo Oliveira. Essa primeira reunião aconteceu há 15 dias, o staff do jogador, o jogador espera-se um contato pra desenvolver a negociação. Não sei se o Atlético busca outros nomes. Não sei, não conseguiu confirmar se o Atlético busca Marco Ruben, mas existe essa negociação por Ricardo Oliveira. Há 10, 15 dias atrás, o staff do jogador recebeu esse contato do Atlético, prometendo um segundo contato através de uma proposta, através pra desenvolver essa negociação mesmo. Então é isso, não vai ser um vídeo muito longo. É essa a informação, a informação que mostra que o Atlético está realmente interessado no jogador, mostra que busca o Camisa 9, não está satisfeito com o Bisoli e Walter. O que eu acho? Pelo prazo longo do contato em relação à possibilidade de proposta, à promessa de proposta, acho que o Atlético tem o Ricardo Oliveira ali como uma carta na manga, se outros nomes não darem certo. Então, isso é uma opinião minha. O fato é, o Atlético fez esse primeiro contato com o staff do jogador e agora é esperar se esse contato realmente vai virar uma proposta, vai evoluir as conversas entre Ricardo Oliveira e Atlético. Tiago, você traria o Ricardo Oliveira? Não traria o Ricardo Oliveira. Acho que o Guilherme Bisoli é um jogador que merece toda a confiança do mundo. Você tem Walter, você tem Pedrinho podendo fazer função, mas isso é outra história. Se ele acaba acertando, a gente fala sobre essa possibilidade do Ricardo Oliveira de chegar para ser titular, chegar para ser reserva, uma peça importante, um cara experiente. Mas, enfim, existe a negociação. O Atlético já demonstrou esse interesse para o staff do jogador. Agora vamos ver como se desenvolve. Eu estou tentando falar com o empresário do Marco Gupi. Não consigo muito, não. O cara não está muito disposto a atender o telefonema, a responder, mas a gente está na tentativa para saber se o Atlético bateu na porta dele também. A do Ricardo Oliveira, eu dou garantia para vocês. Bateu. Ernesto Neto, representante do jogador. Me confirma. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Ernesto. Fala, rapaziada. Enquanto eu terminava de editar o vídeo aqui falando sobre o Ricardo Oliveira, o empresário do Marco Rubem respondeu, Andrés Miranda, e falou que ninguém, absolutamente ninguém, do Clube Atlético Bananense fez contato até agora. Então, se existe uma expectativa, essa expectativa não se realizou até o momento. Pode se desenvolver. O Atlético ainda busca esse atacante. Mas se a gente já trouxe a situação do Ricardo Oliveira, agora atualizando em relação ao Marco Rubem, ninguém, absolutamente ninguém do Atlético fez esse contato para trazer o ídolo, o camisa 9 e o argentino novamente para a Baixada. Beleza, gente? Valeu, desculpa que eu improviso, mas é porque já estava na reta final da edição, precisei tirar uma carta da mão. Beleza, gente? Valeu, forte abraço, hein?